Música Diogo Dino viajou até a Rússia para lutar no Mundial Arte de Jiu-Jitsu que se vai realizar no próximo domingo, dia 8 de julho. O lutador aproveitou e levou Carolina com ele. Carolina Loureiro e Diogo Dino viajaram até a Rússia, esta quinta-feira, dia 5 de julho. O ex-namorado de Beatriz Ramos Moniz vai lutar no Mundial Arte de Jiu-Jitsu na Rússia, no próximo domingo, dia 8 de julho. O lutador juntou o tio ao agradável, para além de fazer o que mais gosta, aproveitou e foi de viagem para fora de Portugal com a namorada, pela primeira vez. A ex-companheira de David Carreira partilhou, esta sexta-feira, dia 6 de julho, uma imagem nas redes sociais onde surge sentada, de costas, e com uma paisagem relaxante à sua frente. Lermais, apresentadora revela momento muito íntimo. Nessa tranquilidade, Diogo aproveitou para fazer um convite tentador à namorada através de um comentário. Abre aspas, Olá também estou na Rússia, podíamos encontrar-nos e beber um café. B-E-I-J-O, fecha aspas, escreveu em jeito de brincadeira. Uma das fãs do casal respondeu ao lutador pedindo para que se casassem, abre aspas, casem-se, PFF, fecha aspas. Diogo foi uma das pessoas a gostar do que a seguidora escreveu, já Carolina não reagiu a nenhum dos comentários feitos na sua imagem. Será que Diogo já pensa em casamento com Carolina? A verdade é que a relação amorosa vai de, abre aspas, vento em P-O-P-A, fecha aspas. Espreite também, Carolina Loureiro recebe declaração de amor de Diogo Dino. Veja a imagem na nossa galeria.